Dona Lui! Dona Lui! Você vai quebrar esse cenário. O que que foi? Você vai quebrar esse cenário. Não! O programa eu já tô conseguindo, eu tive que conseguir dinheiro pro programa. Não, para! Você viu que eu tava reformando a casa semana passada? Semana passada, sim. Consegui finalizar a churrasqueira. Aham. O Vandré já veio aqui fazer um churrasco, você não apareceu. Não, eu falei que eu não tava muito afim de levar a linguiça. Não, é que eu falei... Sabe o que que é, gente? Ó, dá um cross aqui, ó. Olha pra você ver como é que a pessoa é mundana, ó. Eu falei, Rafael, aqui em casa não entra bebida alcoólica. Aqui em casa é churrasco. Né, velho? Aqui em casa não entra bebida alcoólica. Ah, então vou ver se apareço. Então eu vou ver. Eu nunca fiz amizade bebendo leite. É verdade. Não, mas... Não é bem assim, Rafael. O Vandré vem aqui, ele bebe o que tem. Come o que tem, gostoso. Gostoso. Mas ele é um cara de Deus? Sim, ele é um homem divino. Então, ele tem que dar exemplo. Ele é um homem divino. Olha isso, eu não tenho que dar exemplo pra ninguém. Eu sou uma mulher divina. Aham. Vina? Sou uma mulher divina. E ele é divino e eu sou divina. Mas vina... Não, divina... Ah, tá. Entendi. Ih, Rafael. Uma coisa que eu quero falar pra você. Eu quero ver se eu paro de fazer minhas rosquipão. Por quê? Ah, Rafael. A rosca tão gostosa. Mas assim, Rafael. Você vai de chocolatezinha que tem amordinha de chocolate assim no meio. Ah, que tostadinha. Isso. Dá muito trabalho pra fazer, Rafael. Ah, mas você vai trabalhar no quê daí? Não sei. Eu tô tentando deixar... Você pode lavar roupa aqui. Eu lavo roupa... Só tem essas duas camisetas também até hoje. Não, mas essa aqui é do Léo Dias. Ah, tá. Essa aqui é do Léo Dias. Ah, tá. Eu tô com umas roupas da Virginia aqui pra lavar também aqui. E umas cuecas do Tirulipa também que tá vindo tudo pra lavar do circo do Tiru. Tá vindo tudo pra lavar. Deus, que peso de uma esorba fingida. Ah, tá. E eu preciso arrumar um serviço fichado na carteira. Você não quer me fichar na carteira? Ih, mas calma aí. Mas você quer pegar uma profissão mesmo, então. Eu quero uma profissão, só que eu não sei se eu tô certo nessa profissão. Hoje você, como é que fala? É... Eu sou... Autônoma. Autônoma. Isso. Eu sou uma mulher independente. Aham. O que você quer é ter uma carteirinha assinada, é isso? Eu acho que hoje eu tô precisando. Eu preciso voltar pra minha rotininha. Ah, mas podemos ver lá. Acordar cedo. Aqui na Rede Massas, às vezes, você dá uma ajudada ali com as meninas. Eu sou da limpeza, eu sou. Então... Deixa eu... Eu lambo, como diz. Entendi. Será que é a tua casa por dentro? Ei, você não fale. Eu sei que é o Jari que faz a bagunça, eu sei. Eu limpo a casa aqui, Rafael. É dois toques pra... Agora aqui, ó. Acabei de limpar a mesa ali. Já tem farela de pau na mesa. Não. Eu acabei de... Você tem... Não, rapaz. Se solta aqui. Acabei, Rafael. Você tá aqui, você sabe como é? Eu tô mais gordo. Eu não tô mais gordo. Eu tô engordendo. Esse final de ano aí, você comeu uma c******. Não, não foi. Não, você não viu. Não, não. Tá tranquilo. Passou com o martelo que pensou. Cabei de limpar a mesa. O Markel deu um quilo. Deu um quilo. Dez quilo a mais aí. Tem farela de pau. Tá. Que profissão você acha que você... Assim, eu sou boa da limpeza. Muito bom, muito bom. Se você me quiser me contratar pra cozinhar lá na fazenda também. Eu posso... Eu cozinho. Eu cozinho. Se bem que lá vocês cozinham. Vocês fazem macarronadas. Isso. Vai ter pessoal que ajuda ali também. Que é... Meu pai só dá um miguinho. Só chega no final ali fazendo. O vídeo é só, né? É. Eu aprendi bastante coisa com teu pai. Então. A mãozada de arroz pra cada pessoa. Eu aprendi com teu pai. O macarrão que derrete do lado. Eu aprendi com teu pai. Essa aqui você sentia... Essa... Ó. Os outros... Já tem... Já... Ele que... Arrancando a couve do pé. É, é. Arrancaram tudo. Já tava solta. Entregando, velho. Viu? É. Segura aqui. Eu falava, nós estamos virando turma do Didi, velho. Eu sei. Eu tô comendo esse martelo aí. Nós estamos virando turma do Didi. Só tá faltando eu fazer assim. Se você abaixar. Ó. Esqueci o sim. Confeiteira. Eu... Não sei. Vocês, as tuas roscas são profissionais. Ó. Vocês... São maravilhosas. Que, ó. Você que nunca comeu roscas. Da Lurne tá perdendo. Dona de padaria... Dona de padaria... Eu lembro, na época, você fazia roscinha pequena. Que agora ela tá larga. Grandona. A minha roscas hoje pegou preço, né? Sim. Eu lembro quando era pequenininha. Só um buraquinho. Agora tá... Você deixa ela úmida no café. É. Aí desce, desce e desce. Rapaz! Você desce. Ai, gente. A gente tem que sair do... A gente tem que sair do ar, né? A gente tem que sair do ar. Não vai, não. É... Uma coisa que eu não conseguia... Açougue, eu queria que eu trabalhei açougue. Açougue? Cortando carne. Cortando carne, ó. Porque eu sou preciso. Ai, quero 300 gramas de mortadela. Hã? E eu tiro, bato no olho. Nos olhos que eu saiba... Ai, comigo não tem 320. Não, 300. Você pediu 300? É 300. No ato? No ato. Ai, que linda. 250 gramas de queijo. Tá aqui de queijo. Bom, vamos ver então. Posso ver se eu consigo uma coisa pra você ali no... Um gomo de linguiça. Isso eu não gostei muito. É um gomo da hora. Nossa, isso. Então, eu sei que quer empregar a Lourdes. Pede pro Instagram também? Cantinho da Lourdes no Instagram. Falei, Lourdes, eu tenho uma vaga de emprego pra você aqui. Eu não sei se... Semana passada conseguiu, Pedro? Consegui o Pedro. Eu mesmo que... Olha lá o tipo que tá aquela obra lá. Olha lá o tipo lá. Não consegue, né? Tá feinha mesmo. Tá feinha. Então tá bom. Vou ver se consigo alguma coisa e te falo depois, tá?